Sistema IRP Matos Essa página no Facebook da Matos Informática Procure nossos representantes Vamos entrar em cadastro e operação Então vamos supor que nessa operação fiscal Eu vou entrar na alteração Eu tenho uma guia aqui, tributos E eu posso dizer que essa operação fiscal não vai calcular tributos É isso aí, até mais